Zé Mané Toda festa tem um tipo de Zé Mané Um rabo cheio de cana, gritando eu quero é mulher Dança no salão sozinho, nenhuma moça lhe quer E quem fizer desse jeito, já tá dizendo quem é É Zé Mané, é, é Zé Mané Quem faz assim desse jeito, só pode ser Zé Mané É Zé Mané, é, é Zé Mané Quem faz assim desse jeito, só pode ser Zé Mané O seu traje é tão cafona, que todo mundo dá fé A foto de um político, estampada num boné O sapato arredondado, mostrando o dedão do pé E o bigodão amarelo, perdendo o couro rapé É Zé Mané, é, é Zé Mané Quem faz assim desse jeito, só pode ser Zé Mané É Zé Mané, é, é, é Zé Mané Quem faz assim desse jeito, só pode ser Zé Mané No intervalo da festa, tomo uma cana qualquer Aí dizem eu sou é macho, topo o que der e vier Fechou comigo é na bala, no cós não tem um que ser Mal a festa recomeça, já anda de quadro pé Luizinho de Alçula É Zé Mané, é, é Zé Mané Quem faz assim desse jeito, só pode ser Zé Mané É Zé Mané, é, é, é Zé Mané Quem faz assim desse jeito, só pode ser Zé Mané O seu traje é tão cafona, que todo mundo dá fé A foto de um político, estampada num boné O sapato arredondado, mostrando o dedão do pé E o bigodão amarelo, perdendo o couro rapé É Zé Mané, é, é Zé Mané Quem faz assim desse jeito, só pode ser Zé Mané É Zé Mané, é, é, é Zé Mané Quem faz assim desse jeito, só pode ser Zé Mané No intervalo da festa, como uma cana qualquer Aí dizem eu sou é macho, topo o que der e vier Fechou comigo é na bala, no cós não tem um que ser Mal a festa recomeça, já anda de quadro pé É Zé Mané, é, é Zé Mané Quem faz assim desse jeito, só pode ser Zé Mané É Zé Mané, é Zé Mané, quem faz assim desse jeito só pode ser Zé Mané É Zé Mané, é Zé Mané, quem faz assim desse jeito só pode ser Zé Mané